De autoria do vereador Claudemir Zanco, foi entregue durante a sessão ordinária desta segunda-feira, da Câmara de Vereadores de Pato Branco, a moção de aplauso ao sargento da reserva José Alvir Pereira, pelo seu trabalho como primeiro telegrafista de Pato Branco e pelo seu comprometimento com a segurança do município. José Alvir Pereira ingressou na Polícia Militar do Paraná em 16 de junho de 1975, então vindo residir em Pato Branco, considerando-se, desde então, cidadão patobranquense. Me sinto lisonjado por haverem me resgatado, os companheiros mais antigos aí, inclusive o coronel Brandaliz que se encontra aqui e o Biruba, resgataram a gente num trabalho que hoje eu nem pensava nisso, mas me congratulo hoje muito satisfeito em ter no passado, talvez elevado a nossa Pato Branco, a nossa comunidade, às vezes sem saber que estava fazendo um grande trabalho.